Eu sou o pastor Valberli Lima, do Ministério da Bíblia e Evangelismo, e me trazendo o Evangelho segundo São Mateus 17, versículo 20, que diz assim, E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Uma igreja que conheço na Virgínia Ocidental, precisava que o monte atrás do prédio fosse removido, para a construção de um estacionamento. O pastor decretou domingo para a remoção do monte, uma ação coletiva de oração durante o culto da manhã. Mas, infelizmente, na segunda-feira de manhã, o monte ainda estava lá. No entanto, na porta da igreja, havia um oficial do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Nós precisamos de milhares de toneladas de terra para um projeto rodoviário, informou ao pessoal da igreja. Gostaríamos de saber se poderíamos remover a parte do monte de trás de sua igreja. A moral da história é que Deus nos ajudará a fazer o que pudermos fazer. Ao longo das escrituras, vemos Deus, pessoas e toda a criação colaborando para realizar milagres. Antes de ressuscitar Lázaro dos mortos, Jesus, primeiramente, pediu aos transuentes que removessem a pedra que estava o túmulo. Após a milagrosa ressurreição, Jesus pediu aos espectadores para ajudar Lázaro a tirar sua mortalha. Em Marcos 2, de 1 a 5, os amigos de um paralítico sabiam que não podiam curá-lo, mas fizeram o que podiam. Eles abriram o telhado e baixaram o amigo diante de Jesus. Cada um de nós terá de enfrentar uma montanha. Em algum momento, nessas ocasiões, em vez de mover uma montanha para nós, Deus pode nos oferecer uma pá ou o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Oremos, amado Deus dos milagres, mostra-nos o que podemos fazer para que Tu movas as montanhas de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pensamento Que ferramenta Deus proveu para mim hoje para ajudar a remover uma montanha? Oremos para alguém que esteja se sentindo desencorajado. Glória a Deus, aleluia, glorificado no nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Vemos aqui que verdadeiramente, como Jesus falou na sua palavra, a fé remove montanhas. Mas, vivemos um tempo de dúvidas. Acreditar ou não acreditar. Há fé para o fundamento das coisas que se esperam, mas não se vêm. Então, acreditar no que não existe, não é para qualquer um. As pessoas querem ter a certeza de que determinadas coisas na sua vida têm uma possibilidade concreta que venha a acontecer. E, verdadeiramente, é isso que acontece. Jesus, ele utiliza a fé simplesmente, naturalmente. Ele acredita. Hoje, quando nós falamos algo assim impossível, somos logo contestados. Ou, quando falamos algo tristemente para uma pessoa, a pessoa nos dá um ato de que Deus proverá. E isso também nos deixa sem acreditar. Então, a verdade, meu irmão, minha irmã, é essa. A nossa mentalidade hoje, ela está voltada mesmo para as coisas de não se acreditar muito no que se está falando, no que se está dizendo. Mas, o ser humano, ele é meio, como podemos dizer assim, complexo na sua maneira de entender as coisas. E isso dificulta muito a sua ação pela fé. Não tinha a sua ação pela fé, porque muitos de nós não cremos verdadeiramente. Cremos que realmente pode acontecer. E temos diversos relatos de pessoas que receberam bênçãos maravilhosas pela fé, simplesmente por acreditar. Existe uma coisa que nós conhecemos bem, que é o tempo. E nada melhor para corroer a fé do que o tempo. O tempo, ele simplesmente corrói a nossa fé, nos deixa desanimados, enfritecidos. Porque estamos ligados, quer queiramos, quer não queiramos, 24 horas. E isso, verdadeiramente, é o que nos traz a realidade de muitas coisas. Então, meu amado e minha amada, nós devemos fortalecer a nossa fé. A nossa fé, ela é fortalecida pela leitura da Palavra de Deus. A fé, vem pela ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, precisamos estar constantemente nos fortalecendo, lendo a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, ela nos revigora e ela tem o poder de nos transformar. Amém? Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, nós temos o nosso... Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like. Se você quiser fazer um pedido de oração, coloque nos comentários. Peço. Quem sabe? Para Deus, nada é impossível. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, Senhor misericordioso. Te agradecemos, Pai, por esse dia que nos concedeste, pela saúde, pelo alimento, pelas nossas vidas, Pai amado. Coloque nas Tuas mãos, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, a minha parentela, a minha família, Pai querido. Coloque, Pai, as pessoas, Pai, que estão nos assistindo, os inscritos, Senhor, do grupo, os inscritos do nosso canal, os seguidores também, Pai querido. Deus, te colocamos todas nas Tuas mãos, nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, nossa vida em Tuas mãos, meu Pai. Visita, Senhor, os hospitais, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão necessitando, meu Pai. Oh, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Deus, consola, Senhor, os corações das pessoas, Senhor, que tenham estrentecido, desanimado. Deus, Tu é Deus, Senhor, e Tu pode, Pai, restaurar, Pai. Nos fortalece, Pai, nesta manhã, Pai. Nos dá paz, nos dá saúde, nos dá inteligência. Senhor, Tu és Deus, Senhor, e Tu pode todas as coisas, Senhor. Fica conosco, nos abençoa nestes dias de sábado. Em nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Fica na paz. É um vídeo curto, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Fica na paz, nosso Senhor e Salvador. Jesus. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti